São Bento em sua regra pede que os monges se empenhem em falar o menos possível e a tradição monástica inseriu vários sinais para que possamos nos comunicar sem falar. Então nós temos um livrinho aqui, Sinais Monásticos, vamos ver cada um deles. Está bem, basta, mesmo sinal, obrigado, desculpe-me, o mesmo sinal de obrigado. Sim, quem tem hábito pode ser assim também, obrigado, desculpe-me. Boa festa, feliz aniversário, mesmo sinal. Aqui, igual, junto com, mesmo sinal, rápido, lentamente. Então, uma mão só, fazendo movimento. Agora, então, diferente de rápido, rápido, batendo as mãos rapidamente e agora apenas assim. Muito, demais, pouco, tudo, sempre, o mesmo sinal de tudo. Nada, nunca, mesmo sinal, ninguém, mesmo sinal. Regra, costume, mesmo sinal, permissão, mesmo sinal, obedecer, mesmo sinal. Jejum, atraso, trabalho, louça, lavar louça, descasca. É um momento que nós temos no dia, em que nós descascamos as coisas para ajudar a cozinha. O irmão que serve a mesa. Irmão, servidor, descasca. Leitor, irmão, livro. Dois sinais, servidor, dois sinais, leitor, dois sinais. Vassoura. Pano. Pano de chão, em geral, trapo. Esponja. Barulho. Flauta. Órgão também, mesmo sinal de flauta. Dinheiro. É sinal de pouco e colocando a mão no bolso da calça. Então, dois sinais. Passeio. Tonsura. É o ato de cortar o cabelo. Benção. Fazer o sinal sobre si mesmo. Roupa. Hábito, mesmo sinal. Sapato. São dois sinais. Couro. E aponta para o pé. Porta. Chave. Disciplina. Falta. Culpa. Erro. Todas as três coisas, mesmo sinal. Estação. É uma espécie de um corredor no qual ficamos algum tempo antes da Santa Missa, antes de vésperas, antes de... Em alguns momentos do dia. Então, assim, só isso. Estação. Único. Quase. Talvez, mesmo sinal. Couro. Ferro. Madeira. Pedra. Tinta. Livro. Papel. Conjunto de cartas, que chama-se bem correio. Envelope. Selo. Disco. Cassete. Fogo. Luz. Mesmo sinal. Aula, reunião, conferência. Sinal assim. Sabão. Poeira. Areia. Qualquer coisa em pó, mesmo sinal de areia. Flor. Animal. Pássaro. Abelha. Dois sinais. Pássaro. Doce. Peixe. Sangue. Remédio. Remédio. Fio. Qualquer fio. Linha. De costurar. Agulha. Carro. Caminhão. Dois sinais. Carro. Grande. Trem. Bicicleta. Motocicleta. Os números estão numerando com os dedos, mas há alguns números que têm um sinal especial. Vinte. Vinte. É assim. Porque esses sinais vêm da França. E na França, a palavra vinte é semelhante à palavra vinho. Vain. E o sinal de vinho é assim. Então, vinte também fica assim. E o número cem também é o mesmo sinal de sangue. Porque em francês é sans, sans, sem, sangue. Não é a coisa? Então, o mesmo sinal de vermelho, sangue e sem. Quadrado de roupa. Na horizontal, quadrado na horizontal. Na vertical, desculpa. Na vertical. Fotocopiadora. Enganar-se. Acusar-se. Mesmo sinal. Confessar-se. Mesmo sinal. Repreender. Vir. Voltar. Mesmo sinal. Ir. Partir. Mesmo sinal de passeio. Dormir. Rezar. Comer. Beber. Trabalhar. Mesmo sinal de trabalho. Falar. Mesmo sinal de cantar. Ler. Mesmo sinal de livro. Escrever. Ver. Escutar. Mesmo sinal de barulho. Pensar. Saber. Mesmo sinal. Entender. Mesmo sinal. Lembrar-se. Mesmo sinal. E a negação. Não pensar. Não saber. Não entender. Não se lembrar. Ficar. Uma mão só. Assim. Esperar. Esperar. Mesmo sinal. Tocar o sino. Acabar. Acender. Ou queimar. Mesmo sinal de luz e fogo. Apagar. Ajudar. Dar. Servir. Mesmo sinal. Por isso que o servidor. O irmão que serve. Irmão. Servidor. Que serve. Varrer. Mesmo sinal de vassoura. Lavar. Mesmo sinal de louça. Quebrar. Cortar. Trocar. Mudar. Mesmo sinal. Ferver. Chover. Misturar. Costurar. Mesmo sinal de agulha. Ir buscar. Ou pegar. Mesmo sinal. Bater na porta. Pular na leitura. Comungar. Dividir. Bonito. Bom. Mesmo sinal. Feio. Então, atrasado é assim. Feio é assim. Sujo. Mesmo sinal. Ruim. Mesmo sinal. Lixo. Mesmo sinal. Pequeno. Grande. Mesmo de muito. Magro. Gordo. Doente. Seco. Duro. Molhado. É o mesmo de... Desculpe. Molhado é assim. Mesmo de água. Mesmo de água. Frio, sim. Frio. Quente. Cansado. Velho. Idoso. Mesmo sinal de cansado. Morto. Mesmo de apagar. Alto. Baixo. Terminado. Mesmo de... Acabar. Branco. Preto. Vermelho. Verde. Roxo. Amarelo. Azul. Tempo. Ano. Mês. Semana. Dia. Domingo. Que é o dia de Deus. Dia. De Deus. Dois sinais. Segunda-feira. Dia. Dois. Dois sinais. Terça-feira. Dia. Três. Quarta-feira. Dia. Quatro. Quinta-feira. Dia. Cinco. Sexta-feira. Dia. Seis. Sábado. Dia de Nossa Senhora. Então. Dia. Da Mulher. De Deus. Nossa Senhora. Mas. Para. Para. Simplificar. Pode ser. Apenas. Dia. Da Mulher. Noite. Meio-dia. Meio-dia. Meia-noite. Meia-noite. Manhã. Tarde. Hoje. Dia. Aqui. Amanhã. Dia. Ontem. Dia. Hora. Minuto. e para dizer as horas. Quando for 30 minutos. Assim. Quinze minutos. Assim. Então. Dia. Quinze. Por exemplo. Quinze para as três. Então. Quinze. Antes. Das três. Três. Três e quinze. Quinze. Depois. Das três. Se for 20 minutos. Vinte. Antes. Das cinco. Por exemplo. Cinco e vinte. Vinte. Depois. Das cinco. E assim por diante. Almoço. Refeição. Do dia. Jantar. Refeição. Da tarde. Café da manhã. É o mesmo sinal de pequeno. Em francês. Café da manhã. É petit. Dejeuner. Pequeno. Desjejun. Então. Fico pequena. Fica o sinal de café da manhã também. Antes. Já vimos. Antes. Depois. Agora os lugares. Então. Uma peça. Da casa. Um cômodo. Então. Que tem. Telhado. Assim. Um lugar qualquer. Com telhado. Lugar. Ao ar livre. É o mesmo sinal. De uma conferência. De uma aula. Capela. Capela. Lugar. De Deus. Sela. Apenas assim. Sacristia. Cômodo. Da roupa. De missa. Sala capitular. Ou capítulo. Apenas assim. Sala. Das cogulas. Das capas. Dos monges. Sala. Das cogulas. Refeitório. Refeição. Cozinha. É um sinal só. Assim. Então. Não é igual a frio. Frio aberto. Cozinha. Fechado. Hospedaria. Sala. Dos hóspedos. Enfermaria. Sala. Remédio. Rouparia. Sala. De roupa. Lavanderia. Sala. De lavar. Biblioteca. Sala. De livros. Gráfica. Sala. De papel. Sala. De papel. Secretaria. Sala. Máquina. De escrever. Banheiros. Um sinal só. Padaria. Sala. Do pão. Garagem. De carro. Dois sinais. Despensa. Casa. De legumes. Geladeira. Frio. Horta. Lugar ao ar livre. De legumes. Estacionamento. Lugar ao ar livre. De carro. Corral. Lugar coberto. Dos animais. Sala de ferramentas. Sala. De ferro. Pomar. Lugar ao ar livre. De frutas. Pessoas. Papa. Sinal da tiara. Bispo. Sinal da cruz espiritual. Abade. É o mesmo sinal de amarelo. Prior. Professo. Sinal da cogula. Noviço. Irmão. Hóspede. Desculpa. Irmão pequeno. Irmão pequeno. Postulante. Que é irmão. Hóspede. Isso que então é hóspede. Parentes. Senhora. Senhorita. Criança. Bebê. É hóspede. Pequeno. Padre. Sacerdote. Mesmo. Sinal de missa. Religioso. Pega no escapulário. Médico. Hóspede. E agulha. Militar. Policial. É o sinal de pegar a espada. É empregado. Hóspede. Que trabalha. Agora os nomes de cada um dos membros da nossa comunidade. Então Dom Prior já falei. Depois vem Dom André. Dom. Irmão André. Dom João Batista. Irmão Água. Irmão Plácido. Irmão Flauta. Irmão Gabriel. Azul. Irmão Agostinho. Irmão João da Cruz. Nada. Irmão Geraldo. Regra. Irmão Bernardo. Doce. Irmão Ireneu. Isidoro. Também não sei. Bom. Irmão postulante. Um, dois, três. De acordo com quantos postulantes tiver. Oração. Deus. Menino Jesus. Deus. Pequeno. Nossa Senhora. Mulher. De Deus. Santo. Sinal da Aureola. Anjo. Como o pássaro. Cruz. Santíssimo Sacramento. Óstima. Ofício Divino. Oração. Matinas. É o ofício da noite. Laudes. Ofício da manhã. Prima. Ofício. Aqui. Terça. Ofício. Aqui. Sexta. Ofício. Aqui. Noa. Ofício. Aqui. Depois. Vésperas. Ofício do dia. Completas. Ofício da tarde. Salmo. Mesmo de metade. Como se fosse metade. Missa. Missa comentual. Missa grande. Missa não comentual. Missa pequena. Missa cantada. Missa. Missa não cantada. Rezada. Missa. Ajudar na missa. Ajudar na missa. Ângelus. Oração. De Nossa Senhora. Terço. Sacristia. Altar. Mesa. Missa. Cruz. Cruciferário. Cruciferário. Irmão que leva a cruz. Vela. Castiçal. Dos acólitos. Assim. Incenso. Turíbulo. Missal. Livro. De missa. Sacra. Sacra. É aqueles quadros que ficam atrás do altar na hora da missa. Aqueles três quadros. Então é o sinal assim. Porque em francês é sacra que se diz canón. Canón ou canhão. Então canhão, sinal de canhão para indicar a sacra. Ordo. Ordo é um livrinho que nós temos para indicar tal dia, tal festa litúrgica. Então é o sinal assim. Ordo. Báculo. Alva. Roupa. Branca. Cíngulo. Amito. Casula. Roupa. De missa. Pluvial. Ou capa de asperges. Assim. Cogula. Estola. Manípulo. Padre ou celebrante. Mesmo de missa. Ceremoniário. Ceroferário. Irmão vela. Antifonário. Sim. Não é um livro, não. É uma função de um irmão. Cantor. Já vimos. Irmão. Irmão porteiro. Irmão porta. Irmão hebdomadário. É padre. Não é irmão. É padre. Padre. Da semana. Hebdomadário. Óstia. Patrena de comunhão. Campainha. Acólito. Acólito. É o mesmo de candelabro. Castiçal. Refeitório. Mesa. Cadeira. Então é assim. Cadeira. Banco. Prato. Copo. Ou cuia. Os monges usam. Também. Garfo. Faca. Mesmo de cortar. Colher. Ou concha. Mesmo sinal. Travessa de comida que serve a mesa. Prato. Grande. Guardanapo. Igual a pano. Pão. Água. Suco refrigerante. Água. Doce. Azeite. Óleo. Mesma coisa. Vinagre. Sal. Cebola. Alho. Mesmo sinal. Manteiga. Açúcar. Açúcar. Açúcar é doce e pó doce. Mel. Mel são três sinais. É doce de abelha. E abelha é pássaro doce. Então mel é doce de pássaro doce. Três sinais. Doce e sobremesa. Já vimos. Fruta. Sopa. Água de legumes. Água. Legumes. Carne. Ovo. Peixe. Legumes. Arroz. Batata. Caldo. Tempero. Mesmo sinal. Alface. Queijo. Azeitona. Noz. Leite. Café. Gelo. Sorvete. Gelo doce. Feijão. Feijão. Preto. E chá. Chá em francês quer dizer gato. E assim terminamos os sinais monásticos.